Deixa eu ver se é, é, aí ela começa a gravar, bom galerinha, vamos ver aqui que hora é, deixa eu acionar aqui o celular, são sete horas, dezenove horas e, são dezenove horas e poucos minutos, não acompanha esse rapaz ali, dezenove horas e uns quebradinhos. Acaba que corre destante, rapaz, no escuro, é aquele, uma manhonça mesmo, né, duas factos aí, é a YBR versus factos, aí é a YBR e aqui é a factos. Agora, 90 quilômetros por hora, mas se eu baixar aqui que, tem um cuidado aqui nesses negócios que, e aí tamo chegando a Timorante galera, essa que hora mais ou menos, sete horas e dezenove minutos, tamo chegando a Timorante, depois de, de, de quantos quilômetros rodados? De, 95 quilômetros rodados, de, de lá da Macavir, lá no Juazeiro do Norte até aqui, até aqui o, 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 o Timorante. 96.1, 96.2 agora, rapaz, passou meio pulando aqui nesse, eu vou pular também. É isso aí, vamos entrar aqui para Granito, chegamos aqui a, dezenove horas e poucos minutos. Dezenove horas e, e quinze minutos, 96 quilômetros, de lá do Juazeiro do Norte até aqui a entrada de Granito, 96.7, deixa eu ver se é .7, .4, 96.4. E aí tamo indo para Granito agora, vamos gravar aqui, a ida para Granito a noite, agora aqui não tem carro vindo pra lá, nem pra cá, aqui é só eu, só eu e Deus, só eu e Jesus Cristo, na, na condução aqui da motora. Só que tem jumento aqui, hein? Aqui tem jumento. E vai um daqui pra lá, montado na motora. E lá vamos nós. 7 horas e 19 minutos, eram 14, né? 7 horas e 16 minutos, saindo aqui de, saindo aqui de Timorante. Chegamos, agora tá com 97 quilômetros rodados, de lá da Macavir até aqui. Aí tirando 20, né? De lá de cima da serra, da ponta da serra, dá 97 menos 20, dá o quê? Aí eu vou botar 100 menos 20, que dá o 80, né? E aí lá vamos nós. Gosto de iluminar bem direitinho, ó, que eu tá vendo. Os olhos bem direitinho aqui, ó. E a esposa deve tá lá numa aflição só, que agora o Rizomar se acabou, não vem mais, que agora eu tô louca. Mas é assim mesmo, nem tudo é como a gente quer. Os guarda-mempaia, já saí tarde de granito. Começou uma chuvinha, um novoeirozinho, velho. E mohando eu disse, não, vou na chuva não. Aí demorei, aí ela disse, ah, então dá tempo de eu me deixar lá no hospital pra mim fazer meus exames, minhas coisas, não sei o quê. Eu tá, beleza. Aí fui deixar ela. Aí passei lá em Moremoto, comprei uma viseira. E aí foi o que deu zica, não deu certo. Eu abastecei no posto de granito, vim abastecer aqui no posto de granito, de timorante, posto de gasolina. Aí daí, já viajei. Cheguei lá na descida da serra, fui tirar água do joelho, fui fazer as minhas necessidades. Parei com a moto lá na serra, mas porém, na descidinha da serra, lá no entroncamento ali que vai pra Nova Olinda, subindo um pouquinho, os guarda-mempaia estavam com a blazer deles lá, fazendo blitz, esperando passar a gente. E aí, como eu não passei, eu parei lá, não parei por maldade, parei porque ia mijar, né, e também eu não tinha visto eles. E aí, eles acharam que eu tinha parado pra esconder alguma coisa. No caso que eles pediram habilitação, eu entreguei a moto, tava tudo certa. Aí, eles acharam que eu tinha escondido alguma coisa lá no mato, né. Aí, um deles entrou lá no mato, caçou, caçou, não achou nada. Aí, eu, beleza, pode caçar. Escondeu alguma coisa? Eu disse, não. Jogou alguma coisa aqui, não? Eu joguei, não. Jogou nada aí, não? Eu joguei, não. Mas aí, ele não acreditou, foi olhar, né, o outro não acreditou. E a todos os dois perguntaram, aí, foi olhar lá. Ele disse, e essa bolsa aqui com o zip aberto? Eu disse, isso aí é que desmantelou, não tem o zip suporte aí. Ele disse, tem o que aí nessa bolsa? Eu tenho chave, tenho alicate, tem não sei o que. Ele depois abre aí, aí abri e mostrei. Ele disse, esse negócio aqui é pra quê? Eu disse, é pra organizar aqui a câmera do capacete aqui, tal, tal. Ele disse, ah, tá gravando, né? Eu disse, é, eu gravo. Agora eu não tô gravando, não, mas tava me preparando aqui pra descer a serra gravando. Ele disse, assim, beleza. Aí, aí o outro disse, olha aí o documento dele, olha aí o chassi da moto. Aí, olhou aí, quando saiu do lado, dentro do mato, olhou o chassi da moto, saiu, foi lá na blazer. E o outro ficou mais eu, conversando. Quer dizer, fiquei calado e ele calado também. Aí, ele disse, aí o outro veio de lá, da blazer, do carro, né? Disser, tá tudo certo. Nós não tem como... Nós não tem como arrancar nem um centavo desse daí, não. Isso aí tá tudo original, tá sem jeito isso aí. Fizemos, dei uma botada perdida. É, eles são meio safados, galera. Eles são meio cervegonhos, sabe? Eles abordam, você, vem os dois lá, ali, abordam, pra querer arrancar dinheiro seu. Se a moto tiver com qualquer defeitinho, o pneu da moto tava tudo zero, pelo Black Knight, por dois. É, a moto em dias, é o que mais? Eu em dias, tudo legalizado, carteira daqui a cinco anos é que eu troco ela. Só vai passando um bicho bem aqui, ó. Cadê ele? Acho que era uma rapusa. Aí... Aí, eles não tiveram o que fazer, não. A moto em dias. O chassis bate. Com a papelada lá que tem, né? 2019. Tudo bate. A moto não é em meu nome, mas eu sou o piloto. E o condutor, é eu, o responsável pela moto é eu. Aí, eu tô pilotando, né? E aí, eles nem procuraram de quem era a moto, não. Eu sabia que eu tava no nome de uma mulher, não. Não me perguntaram, não. Só perguntaram se de onde eu era. Então, tá vindo, eu sou de granito. Sou de granito. Viu a placa, né? Não, de granito, aí. Aí, perguntaram novamente se... Aí, daqui a um pedacinho, ele me perguntou de onde eu era. Eu disse, rapaz, sou de granito. Eu ainda sou de granito. Ainda não mudei, não. Eu pensando, ainda não mudei, não. Sou de granito ainda, viu? Se irrita, não, mas eu ainda sou de granito. Aí, fiquei de boa. Na minha, né? Tô devendo e tal. E aí, elas me liberaram e eu desci. O que que é que é aquilo? Piscando azul? O que é isso ali, piscando azul? É um guincho. Acho que é um guincho. Será que ia acontecer alguma coisa aqui, meu Deus? Que vem um guincho ali. Vamos ver aí. Tem que ver um guincho ali, mas... Não ia levando nada de cima. Tá tudo bem. Pode passar, meu amigo. Passa aí ligeirinho. Você tá de boa. Quer passar, então? Beleza. É um finalzinho que eu quero reduzir, viu? Quando esse pé é frente, ó. Aí, o carro tá aqui atrás de mim. Aí, Rancharia, ó. Rancharia, município de granito. Aquela ali saiu. Meia azedo, viu? Isso aí saiu meio ligeiro. Tá muito rechadinho, não? O meu gosto. É um carrinho de granito. Do sinal. Então, vamos lá. Atrás desse carrinho aqui. É de granito. Eu também sou. Então, vou bater meus 80 aqui. Vamos atrás dele. É isso aí. Tá piscando, tá gravando. Piatuna aí vai pra granito também. Então, vamos atrás dele. Vou baixar aqui a luz pra seguir ele aqui. E aí, nessa reta aqui, é bom que dá pra me dar uma aceleradinha atrás dele aqui. Aí, ele vai puxando um monte. Opa. O carro entrou a outro lado, o outro lado. Ele deu uma... Ele deu uma pesadinha no freio. Deu pra me ver. Tá tudo ok. Nós vamos marcar o esqueminha aí. Não. Vamos pra roça, sei lá. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Aí, lá tinha, galera, o que eu queria lá no... Ixi, cachorra aqui, ó. Tem um cachorrão aí. Tem um cachorrão. Tem um cachorrão. Tem um cachorrão. Tá distante dele, então. Tem um cachorrão. Tem um cachorrão. Vou piscar o sinal aqui, ó. Pra esse rapaz. Ah, deu certo. É uma... É... É... É uma moto com reboque. É devagar que ele anda. Dá pra ele se livrar do cachorrão. Dos cachorrão. E o meu carro deixou eu atrás. Eu cheguei sozinho aqui. Nesse escuro. Meu carro... E foi-se embora. Eu queria acompanhar ele, mas não tá pra acompanhar não. 125. E também de noite. Não sou muito fã de correr de noite, não. Nem de dia. Não sou muito fã. Imagina aí de noite. Mas aí o cachorro... O cachorro... Mas se eu fosse atrás dele, era melhor porque... Ele vai clareando, né? E o que ele fizer na frente, que o carro tem uma luz mais melhor. O que ele vê na frente, ele já pisa no frio. Eu já piso também. Pisa no frio, piso também. Aí tá aí, galerinha. E fui. Até aqui nos ajudou o senhor. Estou agora completando meus 107 km por hora. De viagem. Percorrido a noite. Essa viagem aqui é a noite. Né? Isso aí, galera. Deixa um like, se inscreva no canal e fui. Deixa eu desligar aqui, que aqui só tem mata. Agora é só escuridão. O carro já vai lá nos carfundórios do Judas lá. O carro já vai lá nos carfundá. 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 O carro já vai lá nos carfundá.